A FGV é uma referência muito grande no mercado e ela proporcionou para mim um grande crescimento dentro do mercado. Eu tinha uma carreira voltada à parte de economia, tive a oportunidade de ter uma mobilidade interna e quando eu entrei dentro do RH, eu detectei que eu tinha uma certa carência de conhecimento e precisava de um maior conhecimento para poder atrapalhar questões de gestão, questão de conhecimento dentro do RH mesmo, vi na FGV uma oportunidade grande de poder agregar conhecimento e me impulsionar dentro da carreira de RH. A minha percepção como gestor antes e depois do MBA é incrivelmente distinta e esse crescimento hoje eu vejo dentro da prática e as pessoas que trabalham comigo conseguem perceber isso também. É o diferencial que a FGV trouxe para a minha carreira. FGV. A FGV. A FGV. Obrigado.